Olá! Amis a Téus! Olá! 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 Como é que tá? Todos os nossos amigos? Vocês, vocês, vocês! Se o dinheiro disser A gente tá mais A gente tá mais Se não for a gente A gente tá mais te amando Se o dinheiro disser Que eu vou te imaginar O mundo mais Que eu vou te imaginar Eu senti Que eu vou te sentir Que eu vou te sentir mais te amou Que eu não deixo de ir pra sair Que esse teu chico é louca Quem tá feliz Amor minha campeona Nos acordamos aqui Eu isso Eu IS governou que O seu dinheiro disser Que eu vou glorificar Que o dinheiro disser Se não tiver des cuidado De você Que eu vou te dizer Que eu vou te dizer Que eu vou te dizer Que não sei de você Desαι Que eu vou te dizer Que eu vou te dizer Que eu trouxe emnor E se eu não me fez a te capir, se eu não consegui ser Eu não vou ser, eu não vou você Mas eu não me fiz atrás, de mim e de tudo na cabeça E se eu não me fez a te capir, se eu não me fez Eu não vou ser, eu não vou ser Se eu te ligar eu te espero, eu te amo E não pode acreditar De que nem eu não sei E não te quer que eu te mandou Eu não posso te ouvir E não quero não vou lá Não se esquecer Deixa eu te ouvir Deixa eu te ouvir Desse jeito E mais feliz Arroia pra vir lá Viva a toda vida Eu não me separo de você mulher Que se eu não me abençoar Que se eu não me abençoar Se eu não me abençoar eu crescer Vivo com você, vivo com você Se você não me abençoar Vivo com o bicho ou não vai caber com você Eu não preciso acontecer Vivo com você, vivo com você Eu não me separo de você mulher Se eu não posso te ouvir Vivo com você Se eu não me abençoar eu crescer Vivo com você, vivo com você Se eu não me abençoar eu crescer Vivo com você, vivo com você Se eu não me abençoar eu crescer Vivo com você, vivo com você Vivo com você, vivo com você Se eu não me abençoar eu crescer Eu não me separo de você mulher Se eu não me abençoar eu crescer Se não nega a cena eu vencer Fico com você, fico com você Se não vai ser, eu não vou ser vizadez Digo um pedido que vai saber que é certo É o seguinte, pensei, antes da minha outra vez Se não me preocupa, não tem Então, vizera a vida de você Fico com você, fico com você Fico com você, fico com você Eu não desisto, eu não vou ser vizadez Digo um pedido que vai saber que é certo Fico com você, fico com você Se não me preocupa, não tem Se não me preocupa, não tem Se não me preocupa, não tem Fico com você, fico com você 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 Obrigado.